Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago mais um Maquiando as Amigas, conforme eu prometi. Vai ter diversas Maquiando as Amigas esse ano. E hoje eu convidei a minha prima, que ela é bem branquinha, bem loirinha e tem um espaço de olhos bem bacana pra gente poder trabalhar. A maquiagem escolhida hoje foi uma pálpebra luz em tons de marrom com dourado com não muito brilho, mas que ainda assim caracteriza como pálpebra luz. É uma maquiagem mais simples de se fazer, além de ser mais fácil, também é uma maquiagem um pouco mais normalzinha, digamos. Ela dá um efeito bem legal, mas é mais utilizável que um cut crease ou algo do tipo. Então chega de falar e bora logo conferir o vídeo. Não esquece de deixar o like aqui caso vocês gostem e de se inscrever aqui embaixo no canal pra ficar sempre por dentro das novidades, tá bom? Então vem comigo! Eu começo utilizando a cor mais clara do meu quarteto de sobrancelha da Dardos pra corrigir a sobrancelha da minha cliente. Então eu vou desenhando e dando mais formato a ela pra que ela fique bem preenchida e bonita. Logo em seguida eu venho com um pincelzinho desses de escovinha e vou penteando melhor pra alinhar a sobrancelha dela. E o próximo passo então é usar o corretivo mais ou menos no tom da pele dela, é um bem clarinho da Natura Aquarela, pra fazer o contorno da sobrancelha e deixar ela bem desenhada e bem bonita. Agora então eu vou utilizar esse tom de marrom aqui dessa paletinha neutra e eu vou marcar tanto o começo quanto o final da pálpebra móvel dela e inclusive desenhar o côncavo. Então eu começo marcando aí o cantinho externo, já vou desenhando o côncavo até chegar no comecinho da pálpebra e aplico um pouquinho no começo também, deixando só o centro dela livre. Com um pincelzinho um pouco mais fininho, eu vou pegar esse outro marrom aqui mais avermelhado e vou aplicar na borda do olho dela. Então assim que acaba a sombra marrom no côncavo, eu venho aplicando ele por cima. Agora eu pego esse pincel bem fofão aqui e vou esfumar muito bem esse olho, trabalhar aí nas bordas, no canto externo e também no côncavo pra esfumar bastante. Com movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Isso vai ajudar a dar um degradê pras sombras e ficar com o olho bem esfumadinho. Então agora eu vou trabalhando com os marrons e com o esfumado até ficar um olho bem bonito e sem nenhuma marcação. O próximo passo então é aplicar a base de sombra no centro da pálpebra aonde a gente ainda não tinha aplicado nada. Eu uso o Cláudio Branco da Katarine Hill e eu vou aplicar um pouquinho em cima de cada marrom do cantinho e também no centro. Agora no centro da pálpebra eu vou aplicar essa sombra douradinha cintilante aqui e eu vou colocar bastante sombra pra ficar bem brilhante mesmo. Essa é a ideia. Com o mesmo marronzinho que a gente começou, eu vou reaplicar no canto interno e no canto externo pra ir dando aquele degradê no meio das sombras, né? No caso não pode ter uma marcação de divisão aí. Então eu tenho que fazer com que elas fiquem em um degradê natural e não fiquem em nenhuma linha dividindo. Como eu achei que a sombra não deixou tanto brilho, eu apliquei por cima dela um pigmento num tom de ouro velho. Ele é um tom um pouquinho diferente da sombra utilizada, mas trouxe um resultado bem bonito pra maquiagem. E novamente, depois disso, eu voltei aplicando a sombra marrom no canto externo e no canto interno pra tirar a divisão da sombra. O próximo passo é usar o delineador em gel pra fazer um delineado de gatinho. Com um lencinho demaquilante, eu vou limpar o rosto dela e também a lateral do olho dela, deixando que o olho fique com acabamento no delineado de gatinho, não depois disso. Vou utilizar o pigmento Vanilla da MAC pra iluminar embaixo da sobrancelha dela. E o próximo passo é usar o primer facial em todo o rosto dela. Eu tô usando esse daqui da Mia Make, que é siliconado e é ótimo. Agora eu volto com o corretivo bem clarinho da Natura Aquarela e vou aplicar aí embaixo do olho dela, na olheira, fazendo aquele triângulo invertido pra camuflar essa área. Depois disso eu vou usar a base de média cobertura da Mary Kay e o tom escolhido foi o Ivory 200, que é a cor mais clarinha que tem, que deu super certo na pele dela, que é bem pratinha. Com uma esponja queijinha, eu vim dando um acabamento embaixo do olho dela pra tirar qualquer marquinha de linha de expressão. O pó compacto que eu usei nela foi desse kit aqui e eu usei a cor mais clarinha, que é a compatível pra pele dela. Depois disso eu usei o pó compacto na cor 13 da Veridica It pra fazer o contorno, porém eu usei bem suave. Não fiz um contorno forte, certo? Fiz um contorno bem levinho na região das mandíbulas, do ossinho zigomático e também da testa. Como blush eu utilizei essa paletinha aqui. O tom que eu usei foi esse daqui, que é um tonzinho rosadinho. O iluminador foi um dos meus preferidos, que é esse daqui da Mia Make, que apesar de estar quebrado, ele funciona perfeitamente e é lindo, lindo, lindo. Então eu iluminei aí em cima da onde eu apliquei o blush, no nariz e também no arco do cupido. Com um pincelzinho bem pequenininho e a sombra preta, eu vou marcar embaixo do olho dela, abaixo da linha d'água, pra fazer um esfumado bem bonito e deixar um olho bem marcante. Com outro pincelzinho um pouco mais achatado e o marrom avermelhado, eu vou aplicar ele em cima do preto, que tá abaixo da linha d'água, e vou fazer aí um esfumado das duas cores. Chegou a hora de aplicar os cílios postiços e o que eu tô usando é o número 56 da Miss Alce, que é desses xing-lingues. Volto então com o delineador em gel, cobrindo toda a haste e a colinha dos cílios postiços, pra deixar bem bonito e bem pretinho, sem nenhum defeito. Vou aplicar a máscara de cílios, tanto nos cílios superiores, quanto nos inferiores, pra unir os cílios postiços com o natural. E por fim então vem o batom, e o batom escolhido foi a cor Bali da Chandelle, que é um vinho meio roxo, bem lindão, que eu acho super bonito, e achei que super combinou com a pele dela, que é bem clarinha. Deu um destaque a mais na maquiagem e no rosto dela. Agora eu vou usar um pincelzinho língua de gato achatado e a base que eu usei nela, pra corrigir todos os borrados do batom, e deixar ele com um efeito bem perfeito e bem bonito na boca dela. E prontinho, gente, essa é a maquiagem final. Uma pálpebra luz em tons neutros, tons de marrom com douradinho. E eu achei que ficou super linda. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o joinha aqui embaixo. E então um super beijo a todas vocês, e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!